O que for? Oh, Ricky. Que bom, oi amigo. Está de ordem? Está tudo? Olha, presentinho da Nike para ti. Um presente da Nike? Vamos lá ver as novidades. Um presentezinho da Nike. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que eles me ofereceram desta vez. Opa, uma novidadezinha, uma colunazinha, aqui já titular, um iPadzinho, full band, muito bem, um iPhone, pegar a família, já mais bonita, zona da seleção, espetáculo, outra, bolzinho, para usar, isto, há um casaquinho, a fera também, um tênis, um tênis, um tênis da minha coleção, parece, é? É, não vai ser, uma roupinha, espetáculo, não, muito bem, vá, me agradecer à Nike, por este grande presente, espero que este tenha grande motivação para fazer um grande europeu.